Este é a Marta, à meia-noite, na Foz do Aralho. É a Marta e quatro canecas. Quatro, sim, vocês. E uma concha. Agora é sério. Agora é o que? Você não quer a camisola? Estás à vontade. Olha lá, ninguém liga isso. Onde você está a filmar? Estou. E se ainda vai para a TVI? Olha que eu tenho contact na TVI, pá. Estás vendo aí? Só a oreia, Marta. Olha, é isto que vocês fazem à noite, tu e o Ricardo. Ai, meu Deus. Vocês estão de chocos. Chocos? Por causa elétrica. Boas, boas. Eu faço o pino também. Eu também vou fazer o pino. Tchau. 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 Tchau, tchau.